Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o teste das interesseiras. Mano, um teste que vocês gostam demais aqui no canal. Tinha muita gente me pedindo para fazer esse teste. Lembrando galera, que eu fiz um na semana passada de minimoto. Se você não assistiu, corre aqui no canal. Mas hoje, como que vai ser feito esse teste meu das interesseiras? Vocês sabem que eu tenho aqui esse ônibus, né? Que não tá muito limpo, tem um cocô de passarinha aqui e tal. O ônibus, mano, é um carro popular, é um carro que muitos Ubers usam ele, né? Para trabalhar e tal. E eu tenho também o meu Corvetão. Um Corvetão, né? Não tem nem o que falar, né mano? Isso aqui se acelera, é casamento na hora, tá ligado? E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou sair com os dois carros, eu vou pedir ajuda aqui para o pessoal da minha equipe. A gente vai levar os dois carros e vamos esperar passar alguma mulher. E na hora que estiver passando alguma mulher, eu vou abordar, eu vou tentar puxar um assunto, fazer uma amizade, chamar para sair e vamos ver o que vai acontecer. Se eu estiver no Onix, eu posso revelar depois que eu tô no Corvette. Ou se eu estiver no Corvette, depois eu posso revelar que eu tô de Onix. Mano, vai depender muito do momento. Então vamos sair daqui já para começar esse teste, porque é um teste demorado, é um teste muito difícil de fazer. Então já vamos deixar o like, metinha aqui de 100 mil likes. Se você quer teste das interesseiras aqui no canal, 100 mil likes, hein? Conta com a ajuda de vocês, metralha o dedo no like aí, galera. E lembrando também, para quem não tem aqui esse boné aqui, ou a camiseta, ou a blusa do canal, o meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando para todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, corre lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. LojaZeroBeat1.com.br. Vamos ligar aqui o Corvetão para já esquentar os motores, porque a gente vai sair. O que vocês acham? Será, mano, que existe mulher interesseira a ponto de querer o cara só por causa do carro? E será que existe mulher que despreza você só porque o carro é popular? Vamos descobrir hoje. Esse vídeo vai ser insano, mano. Bora lá. Vamos começar isso aí. Ah, velho. Eu amo esse vídeo. Sério, eu amo esse quadro. Eu amo de paixão. Ah, não vai chegar a ponto, mano. Na hora que passar alguma menina, vamos abordar. Vamos fazer um teste aqui, mano. Um clássico teste. Tá bom. Vamos, vamos. Galera, tamo aqui já. Onixão no jeito. Corvetão. Mano, vamos esperar passar alguma menina, porque aqui, galera, passa bastante gente. O pessoal que tá filmando pra mim, mano. Tá filmando muito bem escondido. Tá no meio do mato, tá ligado? E eu tenho certeza que não vai dar pra ver nada. Então, mano, essa trollagem merece muito like de vocês. E agora o que nos resta é aguardar, né, mano? Vamos esperando. Galera, agora é a hora, mano. Tá vendo a menina bem ali, mano? Se inscreve. Esse carro tá muito sujo. Cagaram, não. Vem aqui, meu. Oi. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Viu? Desculpa chamar assim. É que eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido aqui na cidade. Como que você chama? Meu nome é Jennifer. Jennifer. Prazer, eu me chamo o Mike. Viu? Eu mudei pra cá agora. Eu tô morando naquele prédio ali, ó. Tá vendo aquele prédio lá? Tô morando lá. E, meu, tô meio perdido aqui na cidade. Eu não sei o que dá pra fazer aqui, velho. Sabe? Eu mudei pra cá agora. Eu era lá do Acre. Conhece o Acre? Já ouvi falar. É, então. Eu morava lá, sabe? E eu me mudei pra cá e, meu, não conheço nada aqui. Você é solteira? Desculpa que eu te parei assim pra conversar e nem perguntei isso, né? Você é solteira? Nossa, mas bonita desse jeito. Eu tô solteira, Jennifer. Bonita desse jeito. Solteira é louco. Mas eu tô gostando dessa cidade, sabia? É. Parece que aqui os caras não querem namorar as mulheres bonitas. Olha isso aqui. Solteira. É. Você mora... É longe da sua casa daqui? Você mora por onde? Não, é aqui na rua de trás. Na rua de trás? Aham. Não, entendi. E se você quiser uma carona, eu te deixo lá. Não, não precisa. Você quer uma carona? Não, não precisa. É? Pertinho, a roça. Se você quiser, sei lá, dá pra você passar seu WhatsApp, a gente conversa, a gente... Ah, a gente tem que ver aí. Pra gente fazer amizade, só fazer amizade mesmo. A gente se vê por aí. Não, mas passa seu WhatsApp, a gente faz amizade, conversa. Não, melhor não. Tô louco, mas passei pra mim o WhatsApp pra conversar? Não, não vai dar. Mas por quê, pô? Você é tão simpática, tão legal. Você até parou aqui pra conversar comigo. Passa seu WhatsApp pra mim. Não, não vai dar. Não vai dar. Passa seu WhatsApp pra mim? Não, não vai dar. Então aceita uma carona até a sua casa? Também não precisa. É perto. Sério? Não, te dou uma carona. Não, não preciso. Te dou uma carona. Não preciso, de verdade. Não, sério, eu te deixo lá. Não preciso, de verdade. O WhatsApp você não pode passar? Ainda conversa. Melhor não. Ô Jennifer. Meu, você é muito simpática. Você vai passar seu WhatsApp pra mim, não é possível. Não. Passa? Não vai dar. Não vai, vai lá? Não. Ô louco, mas por quê, meu? Não vai dar. Tá? Eu tenho que ir, que eu tô atrasada. Ei, eu te deixo lá. Não. Vamos lá, eu te deixo lá. Não, eu tô atrasada, eu tenho que ir. Sério? Tá bom. Não, eu te deixo lá, se você quiser. Não, não preciso, de verdade. Não precisa, sério? Obrigada. Passa seu WhatsApp pra mim, ou então anota o meu. Não, eu tenho que ir, que eu tô atrasada. Sério mesmo? Ah, que pena. Ei, se você quiser... Não, não preciso. Não? Pô, mas obrigado pela atenção, você é bem simpática, viu? Foi um prazer, viu? Tá? Obrigado. Quem sabe a gente se encontra por aí, né? Aham, a gente se vê. Bom, vou lá, né? Vou lá. Vou pra casa também, porque, meu, é ruim mudar de cidade é tenso, meu. Não conheço nada, sabe? É ruim. Nossa, vixi, é complicado. Mas é isso. Tá bom. Foi um prazer, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, pra casa. Pra casa, pra casa. Não dá pra você dar uma carona pra mim? Oi? Não dá pra você dar uma carona pra mim? Ah, mas você falou que queria ir andando? Ah, não, é que é pertinho, né? Já que você já tá indo. Ah, mas por quê? Você mudou de ideia? Não, não. Não. Não, eu achei que ia te olhar. Só por causa do carro? Não. É por causa do carro? Não dá pra dar uma carona pra mim? Não é por causa do carro? Não. Porque eu ofereci carona, eu não falei nem qual carro que era, você deduziu? Não. Só porque se fosse esse aqui sujo, de Uber, você não ia? Certinho, né, desde já me dar uma carona. Pô, mas não é bem assim não, entendeu? Ó, fazer o seguinte, você quer uma carona? Uhum. Tem certeza? Agora você mudou. Uhum. Você vai passar as suas atas pra mim agora? Ah, agora eu te faço. Agora você tá legal, né? Amigo, vamos fazer o seguinte, você mora onde? É Virana aqui, você tinha falado? Isso, aham. Hum, entendi. Bom, então, tá, eu posso te deixar lá, mas vamos passar ali então na casa de um amigo meu antes? Uhum. É rapidinho? Tá. Então, vamos lá, que eu tenho que levar a chave do carro pra ele aqui, vamos lá. Ah, você me deu. É. Ai, eu vou sair, né? Por quê? Não, eu vou embora, você é um moleque. Hã? Não, vamos, eu vou ver aqui o carro lá. Não, não precisa, obrigada. Hã? Não, obrigada. Poxa, mas por quê? Caramba, você é interesseira, hein? Até mais, Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela na rua. Galera do céu. Mano, esse vídeo merece muito like, velho. Vocês viram que menina interesseira, mano? Tipo, na hora que ela viu que eu tava ligando o Corvette aqui, ela endoidou, tá ligado? Mudou a conversa completamente, né? Mano, muito bizarro fazer esses testes. Fora o tempo que demorou pra me encontrar alguém aqui. Mas, bom, já se inscreveu no canal? Já deixou o like aí, ó? Conto com você aí, mano. Vamos continuar aqui. Vou esperar aqui um pouco. Vamos ver se vai passar mais alguém. Porque, mano, eu tô no pique patrolar, velho. Sério, tô no pique patrolar. Corveteira... Ah, não tem jeito, mano. Na hora que você bota o Corveteira pra rua, mano, as minas endoidas. Isso aqui é nave, fio. Isso aqui é nave. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar, né, mano? Vamos esperar, porque o tempo aqui é nosso. Vamos aguardar. Galera, tá vindo uma outra mina, mano. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Eu vou chegar no Corveteira, mano. Depois eu vou falar que eu tô de ônibus. Meu Deus. Oi. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Viu? Prazer, Marcos. Prazer, Alice. Alice? Aham. Legal. Viu? Você mora aqui por perto? Eu moro, moro aqui em cima. Sério? Aham. Faz um pouquinho de tempo aí que eu mudei pra Londrina, sabe? Eu era lá do Acre. Você conhece? Que legal, conheço. Conhece? Nunca foi lá no Acre, Alice. Então eu morava lá, sabe? Meu, mudei pra cá agora. Tô perdido. Tô bem perdido, sabe? Eu não conheço lugar que vende um açaí, que vende um lanche, shopping. Tá tenso, tá tenso o negócio. Conheço vários lugares. Esse carro é seu? Conhece? Esse carro é meu. Interessante. Legal? Você gosta de carro assim? Bonito. Ele combina com o seu cabelo mesmo, viu, Alice? Combino. Você é solteira? Desculpa a pergunta. Eu sou solteira. Você é solteira? Ah, tá. Não, porque, né? Sabe, eu acho que chegou a bordo assim, né? É, não dá certo. É que é complicado, sabe? Porque eu mudei pra cá, tipo, agora. Eu não conheço ninguém, velho. Não conheço ninguém. E o que você quer fazer? Ah, não sei, sabe? Eu queria, sei lá, conhecer a cidade, fazer amizade, uma coisa assim. Você quer passear? Ah, bem tranquilo assim, né? Porque, meu, é tenso o negócio de mudar de cidade. Você curte carro assim? Você gosta? Olha o escape dele, é o jeito que é. Vem aqui pra você ver, ó. Ó, tem quatro escape. Legal, né? Entendo muito, mas eu acho bonito assim de ver. Você mora em que lugar aqui, mais ou menos? Aqui, pra cá, nesse prédio, aqui atrás. Sério? Porque eu tô morando naquele prédio ali, ó. Ah, é? É dois prédios pra lá do meu? É, lá pra frente. É quase vizinho, então? Quase vizinho. Quase vizinho. E você curte carro assim também? Ah, eu adoro. E faz tempo que tá solteira, Alice? Faz. Uma mulher bonita, que nem você é solteira, velho. Nossa, a cidade tá esquisita, hein? Falou de oportunidade de homens igual a você, ó. Pra aparecer na minha vida assim, do nada. Por quê? Você não quer conhecer a cidade? Ah, eu quero. Você tem uma coisa que eu quero conhecer a cidade, né? Você podia me mostrar, né? Ó, vou ligar o carro pra você ouvir o barulho dele, o jeito que é, ó. Não sei se vai que você gosta. Que ronco, né? Hã? Que ronco, né? Não. Se você tiver afim de, sei lá, me mostrar a cidade aí. Sozinho do nada? Hã? Você ficou parado aqui, tipo... Meu, velho que eu não conheço nada aqui. Igual eu falei, mudei pra cá agora. Hã? Aí, ah, parei aqui, né? Parei aqui. Você tá procurando fazer o quê agora? Ah, não sei. Um açaizinho pra mim já tá ótimo, viu? Um açaí, tomar um refrizinho. Ah, bora lá, ué. Se você estiver de bobeira... Vamos, vamos, vamos sempre. Vamos mesmo? Hã? Ah, então vamos, é. Vamos. Tem certeza? Hã? Certeza? Ah, então... Ó, eu vou ter que fazer o seguinte. Sim. Vou ter que deixar a chave do carro pro meu amigo. Hã? Porque eu tô cuidando pra ele aqui. O meu é esse, tá? Hã? Vamos lá. Vamos. É o que eu quero. Claro que não, né? Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não sei? Você acha que eu sou otária? Ué, que... Você vai entrar no seu carro, você vem com um carro bonito, me abordando na rua do nada, e eu vou andar com um estranho por causa de um carro. Ué, mas esse carro nem é meu, é do meu amigo. Ah, interessante. Hã? Esse aqui, esse aqui, desse carro aqui, você não gosta? Eu não sei. Não, eu gosto de carro, tipo qualquer carro. Passa seu atos pra mim, então, né? Não, na verdade, eu gosto mais de homem. Eu não gosto de moleque que me aborda assim do nada. Mas eu só queria te conhecer, entendeu? Então, muito obrigada. Não quero. Eu sei bem como que é essas coisas, eu não tô a fim de cair nos seus golpes. Golpes? Que golpe? Moça, eu só quero te conhecer. Obrigada. Eu só quero te conhecer, eu mudei pra cá agora, eu não conheço nada aqui, entendeu? Não, não, eu sou comprometida. Hã? Eu sou comprometida. Ah, é? Não, então é encrenca, né? Sou. Então é encrenca, né? É. É. Não, mas beleza, você tá falando, né? Então tá bom. Você tá falando. É. Mas você não quer passar seu whats? Não, eu não tenho whats, você acredita? Sério? Nossa, eu tô comendo whats, sabe? Mas beleza, beleza, beleza. Mas você é gente boa, gostei. Obrigada. Vai se ver por aí então, né? Não. Você não quer ir lá levar a chave? Eu acho que a gente não se vê. Você não quer ir lá levar a chave comigo? Não, não, obrigada. Eu vou te interromper pro senhor. Você tem certeza? Ó, se você quiser, não é vai. Não, amor. Vamos lá. Ó. Hã? Você não vai comprar carro? Não? Não, obrigada. Tá. Então beleza, né? Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alice. Galera, nessa aqui eu pulei, hein? Nessa aqui eu pulei, mano. Aí. A mina pistolou, velho. Ela viu que era trollagem, mano. Certeza que ela viu que era trollagem, tá ligado? Certeza. Tipo assim, eu estranhei que na hora que eu fui aqui pro Onix, ela pegou e foi, tá ligado? Mas ela foi trollando. Foi trollando, mano. Bizarro, mano. Como que pode, né, galera? Deixa aí pra mim aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, mano. Vocês acham que existe mulher interesseira ou não? Vocês acham que sim, que não? Na minha opinião, no vídeo de hoje, a conclusão que eu tiro é que uma foi muito e a outra eu acho que me conhecia. Ela não falou que eu era o Mike do canal e tal, mas ela falou uma coisa de golpe, não sei, mano. Eu acho que ela conheceu, tá ligado? Esse que é o problema de fazer esse tipo de vídeo. Às vezes, mano, não é todo mundo que cai. Tá escurecendo? Vou dar um tempo aqui. Vamos ver se eu vou encontrar mais alguém. Enquanto isso, já se inscreve e deixa o likeão aí pra nós, que fortalece o canal demais, beleza? Bom, voltei pra casa. Galera, fiquei um tempo lá, mas confesso pra vocês, tipo, não deu certo. E essa última menina que passou, mano, praticamente acabou com a minha moral ali, né? Porque, pelo visto, ela não era interesseira. Mas o teste foi feito. Quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aí todos os comentários. Se vocês quiserem mais vídeos igual esse, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda a gente muito. Manda o canal aí pra todo mundo que em 13 milhões de inscritos vai ter novidade aqui no canal. E quem sabe não vai ser um carro novo no lugar do Corvette. Então, ó, já vamos fazer um mutirão aí de compartilhamento do canal pra todos seus amigos, beleza? Bom, galera, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram, ó, tá aparecendo aqui em cima, eu ando postando muita coisa por lá. Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Vem, é nóis, valeu e fui!